O inverno vem chegando e o sol não vai surgir, tu não estás aqui, tu não estás aqui. A noite vem descendo com a escuridão a deslizar, mas que frio dá, mas que frio dá. Bastaria um beijinho, um olhar e seu carinho, para o frio então se afastar. O que é a vida sem seu amor, sem seu calor que estou sempre a esperar? E chega o vento, um vento frio, mas não consegue esfriar meu coração, pois vive sempre a queimar o que adorar. Bastaria um beijinho, um olhar e seu carinho, para o frio então se afastar. O inverno vem chegando e o sol não vai surgir, tu não estás aqui, tu não estás aqui. A noite vem descendo com a escuridão a deslizar, mas que frio dá, mas que frio dá. Bastaria um beijinho, um olhar e seu carinho, para o frio então se afastar. O que é a vida sem seu amor, sem seu calor que estou sempre a esperar? E chega o vento, um vento frio, mas não consegue esfriar meu coração, pois vive sempre a queimar o que adorar. E chega o vento, um vento frio, mas não consegue esfriar meu coração, pois vive sempre a queimar o que adorar.